Música Desde que se aplique o conceito adequado, a matemática permite mostrar o padrão que se repete num determinado objeto. A palavra mágica é a simetria. Música A simetria do espelho é mais fácil de identificar, talvez porque o nosso próprio corpo goza dessa simetria. Nós temos dois braços, duas pernas, dois olhos. Os padrões de simetria podem ser utilizados em tudo, incluindo para desenhar jardins, calçadas portuguesas e fachadas. Música Mas a simetria não existe só nos objetos. Um número com uma simetria em espelho diz-se capicua. O 123.321 é fácil identificar o padrão. Mas se a minha capicua tiver 10, 50, 100, 1000 algarismos, é capaz de ser mais difícil identificar o padrão. E será que também existe a simetria do espelho na música? Para reconhecer padrões musicais, é preciso muita atenção, mas também muito bom ouvido. Ou então utilizamos a visão, transformamos a música ouvida em música escrita. Vamos ouvir um andamento de Aiden de uma forma especial. Como? Desde o início e desde o fim, à mesma velocidade, e sincronizando a primeira com a última nota. Tanto esta fachada como o andamento de Aiden que acabámos de ouvir são constituídos por uma sequência que ao chegar a certo ponto, reflete o que ficou para trás. São capicuas. A capicua de Aiden está no terceiro andamento da Sinfonia nº 47 em Sol Maior, também chamado Minueto al Reverso, ou Minueto Invertido. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.